A CIDADE NO BRASIL Música Pode avisar, pode avisar Invente uma doença Que me deixe em casa pra sonhar Pode avisar, podem avisar Invente uma doença Que me deixe em casa pra sonhar Um novo enredo Outro dia de folia Um novo enredo Outro dia de folia Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão ver Os meus pedaços por aí Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão ver Os meus pedaços por aí Me deixe Me deixe E hoje eu tô de bolheira Bolheira Me deixe E hoje eu tô de bolheira Bolheira Hoje eu desafio o mundo sem sair Da minha casa Hoje eu sou um homem mais sincero Mas eu tô de bolheira Mais justo comigo Todos os homens Aqui não vão me abalar Os canhos faziam medo Logo não vão me encontrar Não sei nada Não sei nada de coração Mas meus olhos tão distantes Ficam com a paisagem Dando tempo, tempo, tempo Me deixe Me deixe E hoje eu tô de bolheira Bolheira Me deixe Me deixe Me deixe E hoje eu tô de bolheira Bolheira Me deixe Me deixe E hoje eu tô de bolheira 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 Amém